Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. É meu amigo DJ Clay 2, somos o canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça anesta, a bagaça deste canal. E o objetivo deste vídeo é mostrar como desbloquear os novos Supers aqui, que foram liberados a partir do lançamento da expansão Renegados. E é bem simples, aquela subclasse que você escolher pra ter o primeiro Super desbloqueado, é só seguir aqui o nosso passo a passo. E depois pra desbloquear outros Supers de outras subclasses, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Por isso é recomendado que você escolha bem aqui o primeiro novo Super que vocês vão desbloquear. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita pra poder desbloquear os novos Supers, é completar a primeira missão da Forsaken, da Renegados. E depois disso procurar a Ikora lá na torre, que vai falar sobre visões de luz, que na prática são itens que a gente coleta aí na Orla Emaranhada. Esse novo mapa aí que foi liberado com a expansão Renegados. E que você pode dropar fazendo aventuras, eventos públicos, matando inimigos pela região. A tendência é que inimigos com vida amarela dropem mais. Percorrendo o mapa, fazendo eventos públicos, não demora muito, você consegue o número de visões de luz necessário, pra poder avançar a próxima etapa, em busca aí do seu novo Super. Depois que você conseguir avançar nessa etapa, você vai ter que completar uma missão em Ayo. Interessante notar que a missão fica com um triângulo na cor da subclasse que você está usando. Se você estiver usando uma subclasse de arco, vai aparecer o triângulo de arco. Subclasse de vácuo vai aparecer em roxo. E subclasse solar vai aparecer em laranja. Durante a missão você pode ficar trocando a subclasse, pelo menos até chegar nesse ponto aí do gameplay de fundo. Que é aí que vai dropar um item chamado Semente de Luz. Que já vai ser equipado pra poder acrescentar um ramo ali, um galho na sua árvore, na árvore da sua subclasse. Adicionando aí novas habilidades e um novo Super. Em seguida você equipa o item e conclui a missão. Esse mesmo item, a Semente de Luz galera, pra quem quiser continuar aí a liberar novos Supers, e acredito que seja o desejo de todos. Só vai dropar depois que você desbloquear a cidade onírica e fazer, e fizer um desafio parecido com um protocolo agravamento chamado Poço Cego. No nível 2 tem a chance de dropar esse item, não é certo. Então assim, escolham bem o primeiro Super que vocês vão desbloquear, porque ele é bem mais fácil do que os das outras subclasses. Como vocês viram aí no gameplay, eu desbloqueei um novo Super pro meu Andarilho do Vácuo. No início do vídeo vocês viram que meu Demolidor Solar foi o escolhido, né, a subclasse Solar foi a escolhida pra liberar um novo Super. E ao final do vídeo, vou encerrar mostrando como ficou o novo Super do meu Caçador. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante pro nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. A CIDADE NO BRASIL